Música Olá você ligado na estúdio WTV da TV Uniguaçu, sabe onde eu estou? Estou aqui ó A maior festa, a fantasia do sul do Brasil, na recepção dos calouros 2018 da Uniguaçu E esse ano é especial, sabe por quê? Porque é a inauguração do Centro de Eventos da Uniguaçu E você vai acompanhar tudo como foi essa grande festa da fantasia, é claro, 2018 da Uniguaçu A partir agora aqui na estúdio WTV e na TV Uniguaçu, porque eu vou explodir esse lugar assim Música A partir agora, tudo nessa grande festa, vem comigo! Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosiva Ontem que eu não vim conhecer aqui, ontem, no centro Me emocionei um monte Porque aqui é uma história da faculdade Então hoje é a décima sexta festa Eu participei de todas Isso é muito bom, mas legal E hoje é pavo de tarde pra estar em ação Diretamente no deserto Obrigada, todos nessa grande festa Você me pare, mas não te chora Você me pare, mas não me pare Você se mexe em casa, mas não me pare É cheio de uma parte, mas não me lembra Você acha que vai querer, vai querer também Mas eu cheio de chora, eu cheio por mim De qualquer vontade, de qualquer vontade Mas você está terminando o brilho Se você não vem, eu vou colocar pressão Na noite certa, eu cheio de opção Eu não sou uma energia pura Você não me engana se prepara Muitos tentaram, poucos dizem Haha, uhu, a Uniguaçu é nossa e outros E calorada Essa é a boda oficial Que joia! Professor, vai lá, anima essa turma Faz a festa porque a gente quer Vem comigo, vamo lá Vamo lá A entrada do novo centro de eventos da Uniguaçu O pessoal passa por esse setor Passa pelos seguranças E são aí, recepcionados Nesse novo espaço Um novo espaço muito especial É a grande festa da Uniguaçu Da recepção aos caloros 2018 E você fazendo a festa com a gente aqui Na TV Uniguaçu E nós continuamos nessa linda festa Uma das maiores festas do sul do Brasil Sem sombra de dúvidas Ao meu lado a professora Marta Que sem sombra de dúvidas Eu posso descrever pelo seu olhar A emoção que está em casa Voltando em tanto e aos estilo Num lugar tão belíssimo Professora Marta, parabéns Para a Uniguaçu Parabéns, União da Vitória A todas as cidades Que fazem parte da Uniguaçu Por receber esse presente tão bacana Muito boa noite Boa noite, boa noite a todos os ouvintes Nós estamos muito felizes mesmo Porque era um sonho Que foi acalentado durante um tempo Que a gente precisava de um espaço Para um número de alunos Que cresceu muito E isso aqui foi uma realização mesmo Estamos muito, muito felizes E ainda coroando com essa festa magnífica, né? E nós continuamos com a grande festa Da recepção dos caloros 2018 Aqui da Uniguaçu Eu encontrei essa turma aqui Que vai fazer curso comigo De homem-bomba hoje Pessoal Massa de Malé Como é que tá essa grande festa? Tá muito bacana, tá muito bom A festa sensacional aqui da Uniguaçu Yuri, é a primeira vez que vem Já vem outras vezes? Eu já tinha vindo algumas vezes aqui Valdir, tá muito bacana Essa daqui tá sendo muito melhor Do que todas as outras aqui Muito bacana o pavilhão Tá sensacional Sem reclamação, tá ótimo Que legal O que que estão achando Do novo espaço Que está oferecendo A Uniguaçu No seu novo centro de eventos? Um espaço bom É bem agradável E cabe a mais gente, né? Se fosse na Unigua Era diferente Mas assim tá ótimo E muita gente é agradável Que legal Estou aqui com um dos personagens mais queridos Da TV sem sombra de dúvida E a pergunta que não quer calar A gente já chegou Já Faz um Professor Hilton De Shrek Que que é isso aqui, professor? Esse pessoal Record de público Que maravilha esse centro de eventos É algo formidável Fantástico Utilizando as palavras do professor Edson Porque a Uniguaçu É muito mais que prédio Estrutura Cimento Ferro Vidro É gente É emoção Superou expectativas Por quê? Porque as pessoas Compraram a ideia Agora a Festa Fantasia da Uniguaçu A Festa do Calouro É aqui dentro A comunidade como um todo Comprou a ideia Que a Uniguaçu é humana É feita de pessoas Pessoas que buscam aqui dentro Um conhecimento Um curso Uma... Uma titulação Mas muito mais que isso Buscam a amizade A alegria A irmandade É isso que a Uniguaçu está fazendo hoje O sol Vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo Ou tranquilo Que assim seja bem O seu brilho É o meu abrigo Meu abrigo Você é ligado Na Estúdio WTV Na TV Uniguaçu Nós estamos aqui com Um rei Poderoso Que está conosco Nessa grande festa Sua Majestade Da onde? Da onde vem? Nós estamos lá da... Usabequistão Mais precisamente Da onde fica isso? Ali... Perto de... Do João Paulo II Muito bem Ou seja É de União da Vitória Muito bem O que que está achando Nesse primeiro ano Do novo centro de eventos Da Uniguaçu Essa grande festa A recepção dos calores 2018 Bom... Muito bom É... Com certeza Investiram num... Num ótimo negócio Aí né Porque... Quantas formaturas A Uniguaçu tem por ano E ficar pagando aluguel Pra outro É... Eu acho que é loucura Eles investiram muito bem Nisso aí Que legal Esse é o nosso rei De União da Vitória Fazendo uma festa Aqui na Estúdio WTV Na TV Uniguaçu Ao meu lado Professor Fabinho Coreógrafo Responsável por Toda essa peça Dos calouros Que hoje esteve presente aqui É claro Uma forma muito divertida De pagar mico né professor? E é claro Não tem uma forma diferente De fazer a festa Muito boa noite Boa noite É... Essa festa Pra nós É um motivo de muita alegria Por dois motivos Estamos inaugurando Nosso centro de eventos Onde nós estamos Saindo de um espaço Onde não era nosso E agora podemos construir A nossa festa E o segundo motivo É que mais uma vez Eu estou organizando Essa parte Das coreografias Dos calouros Pela segunda vez No segundo ano Sozinho Construindo isso Com o auxílio Do professor Atilio É claro E também os acadêmicos Esse ano foi muito especial Devido ao nosso centro de eventos Nós aliamos uma coisa a outra E foi muito emocionante E mais uma vez Como no ano passado Educação física e nutrição Acabaram o premiado Quem foi vai 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 Quem foi vai 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 Eu encontrei um parente De que região que é o Ceala das Arábia? Nem eu sei Mas assim, mais próximo da onda aqui de União mesmo? De União De União mesmo, do bairro centro São Cristóvão Então é meu parente O que você está achando a primeira vez Da Uniguaçu, esse novo centro de eventos Novo espaço E você participando da festa dos calores 2018 Da hora, bem grande o espaço Bem bonito Você já tinha vindo outras vezes ou é a primeira vez? Primeira vez Que jóia, então seja muito bem vindo E é claro, achamos um parente Nem que seja a última vez Vou ensinar pra ele como é que se explode bem certinho Ok Essa é a grande festa dos calouros Da Uniguaçu 2018 Ao meu lado, professor Andrei Que é coordenador do curso de educação física Professor, não adianta mentir O senhor foi o coreógrafo do curso de educação física Pra levar esse prêmio hoje aqui como a melhor coreografia É verdade ou não é? Primeiramente, boa noite a todos É um prazer estar aqui falando com vocês Ainda mais nesse momento Inauguração do nosso centro de eventos O Uniguaçu mais uma vez aí Fazendo sucesso E, bom, a verdade é que a educação física Por mais uma vez leva a coreografia Mas os méritos não são meus Os méritos são do professor Fabinho Que é quem organiza o nosso coreógrafo E os nossos acadêmicos que auxiliam ele E, é claro, o mais importante É o acadêmico de educação física E não podemos esquecer que é junto com o curso de nutrição, né? Exato Então, parabéns também ao pessoal do curso de nutrição Que o pessoal vem empolgado e se esforça realmente, né? Muito bem, continuamos com a grande festa Da recepção dos caloros 2018 Aqui da Uniguaçu E eu tô aqui com essa galera Aqui, a galera da Uniguaçu Não devia ter tomado todo o leitinho da tigela Da onde que é, galera? Aqui o pessoal tem de União, Caçador Repolsas, Papanduba Repolsas, Papanduba, tudo bem misturado Que é da Uniguaçu Muito bem É o pessoal grande que tá por aí Primeira vez que vem a festa Ou o pessoal já veio aí? Quarta veia Primeira, primeira Ou seja, a primeira também no centro de eventos da Uniguaçu Claro Estão chegando agora O que que promete a festa hoje? A gente vai dançar Muita loucura Muita loucura Muito bem A festa tá só começando E é claro, você vai curtir tudo aqui na TV Uniguaçu Mãe mal aqui, Ana Velo Baila e todo leas en coro Te dejo marca como el zorro No pierdo mi tiempo, besoro Todo me lo gasto, no ahorro Mágica, mágica, mágica Turbo Nitro en la máquina E você continua na grande festa da Uniguaçu Na recepção dos caloros 2018 E é claro, nós vamos entrevistar uma figura especial É claro Que você não pode Ele veio com uma fantasia que deve ser a mais original possível Acredito que deve ganhar como a fantasia mais original Vamos conversar com ele Por gentileza, como o seu nome? Como é o seu nome?